Fala Chicão, beleza? Acabei de ver o vídeo da carta aberta da Royal. Eu tinha visto já no grupo alguma coisa, mas demorou muito para esses proprietários fazerem isso. E estão sendo assim, estão sendo muito polidos ainda. Se a marca não se manifestar agora de uma maneira definitiva, vai ficar muito feio. Porque eu até escrevi no comentário lá do Facebook, do YouTube, perdão, o Rei está nu. Porque isso me lembra o conto do Rei Nu, não sei se você conhece esse conto. Em que supostamente eles faziam uma roupa para o Rei, que só os inteligentes podem ver. Uma coisa assim. E eram dois aproveitadores lá que conseguiram enganar todo mundo. E na verdade todo mundo viu o Rei pelado, o Rei supostamente estava vestido com essa roupa maravilhosa. Todo mundo viu o Rei pelado, todo mundo, nossa, que lindo, que bela roupa. Porque todo mundo tinha medo de assumir a ignorância. Até que uma criança, no desfile do Rei, uma criança grita bem alto, o Rei está nu. E todo mundo, de fato, assume o que já era sabido há muito tempo. Que nunca teve uma bela roupa para o Rei e tal. E quando essa farsa vem à luz, os picaretas que supostamente fizeram a roupa do Rei vazam, sumiram. Já estavam longe do reinado. Então é mais ou menos isso. A Royal é o conto do Rei Nu, cara. Entendeu? É uma marca que foi vendida como inquebrável. Iludiu muita gente. E muita gente com vergonha de assumir que foi enganada, ficaram falando da roupa do Rei. Que bela roupa, que bela roupa. Só que agora parece que eles começaram a ver o óbvio. Se é que já não tinham visto. A Royal não faz nada por eles e eles estão aí mantendo a marca. Entendeu? Então, perfeito. Eu acho que muito disso, cara, eu acho que é devido à compra da mala acabada, viu? Não estou puxando o seu saco. Não tem por que fazer isso. E não preciso puxar o saco de ninguém. Mas eu acho que grande parte disso é em função de você ter comprado a mala acabada. Porque é fato, Chicão. Eu desejo o melhor pra você que essa moto. Mas você sabe que essa moto vai quebrar, cara. Cedo ou tarde essa moto vai quebrar. Você vai fazer o review aí de 10 mil quilômetros. Aí você vai colocar todos os pormenores. A do Rick quebrou, deu esse problema no cabeçote com 15 mil, salvo engano, né? Mas essa moto vai dar problema, cara. A sua vai dar problema. Talvez um pouco mais tarde. E espero que quando dê esse problema, seja antes do review. E agora, né, o rei está nu, né? Começaram a falar disso. Em grande parte, eu acho que se deve à mala acabada aí, viu? A marca vai ter que se manifestar. A Royal Brasil não tem competência pra alterar um projeto, alguma coisa, fazer uma adaptação desse tipo. A Royal Enfield, de uma maneira geral, vai ter que se mexer. Ou então a Royal Brasil vai assumir que cometeu um estelionato aí, né? Mas é isso aí, Chicão. Agora é esperar pra ver o que vai desenvolver daqui pra frente. Agora a coisa fica muito mais interessante, viu? Essa carta aberta aí é uma coisa que, sinceramente, eu não estava esperando. Eu esperava que eles fossem, de repente, entrar na justiça, alguma coisa assim por debaixo do pano. Mas agora os consumidores assumiram. E sabe o que é legal? Tem um cara lá que eu vi que... Que eu vi que... Que eu vi que ele discutiu várias vezes com a de Navarro. Esse cara sempre defendeu a marca e falando que... Na hora que ele... Que colocaram na carta aberta, ele escreveu assim... A minha moto não apresentou esse problema. Mas em solidariedade a vocês, eu vou assinar. Tá vendo? É mais um que estava vendo o rei nu. E agora que a criança gritou que o rei está nu, é de fato não. De fato, o rei está nu e eu fui enganado todo esse tempo. Entendeu? Então é isso aí, Chicão. Vai ficar muito legal daqui pra frente, cara. Beijão. Beijão.